Então pessoal, vou tentar mostrar pra vocês como é que faz a pokebola. Deixa eu ver aqui... Essa aqui é a minha imagem de referência, já carreguei pra cá, tá bom? Na verdade ela é a mesma que eu fiz. Ela é a que eu fiz, só que é a de referência. Eu não sei onde eu salvo aí no computador. Tá bom, então coloquei ela aí, imagem de referência, apertei Z uma vez pra sumir a esferinha do Spotlight, carreguei uma nova esfera. Vou fazer ela 3D, né? Make Polymath 3D. Vou convertê-la pra Dynamesh, tá bom? Vou usar o Relax pra suavizar mais aqui. Relax tem Deformation, tá bom? Só tô fazendo rápido aqui. Aqui eu já tenho algumas câmeras salvas porque eu já tinha feito isso antes. Então eu vou deixar a minha esfera aqui, né? Vou usar essa imagem de referência. Tentar alinhar aqui um pouquinho e salvar uma câmera. Tá? A câmera é timeline, tá bom? Coloquei a timeline aí. Eu vou habilitar a simetria, vou colocar ela radial, colocar no eixo Z, tirar o eixo X. Assim eu tenho ela dessa forma, tá bom? Só que só tem 8. Fica meio ruim, digamos, né? Eu vou deixar ela com, sei lá, 60, 50. Fica mais limpo a minha máscara. Eu vou clicar e arrastar aqui só pra mim tentar chegar um pouquinho próximo disso. Tá? Não precisa ser perfeito quando a primeira vez está igual da primeira vez. Vou segurar o Ctrl. Clicar e arrastar pra mim adicionar uma máscara aqui. Cliquei em uma área vazia. Ops, eu tô com a simetria. Tirei a simetria e vou fazer de novo. Coloca na posição, segura o Ctrl. Clica e arrasta. Tá? Fiz assim. Vou inverter a máscara. Segurei o Ctrl. Cliquei em uma área vazia. Então, pressiona Ctrl E. Vou extrair aqui, clicar em Extract. Vamos olhar a espessura. Extract. Está muito... Está muito... A espessura está muito fina, né? Vou aumentar mais o thickness aqui. Minha espessura. Lá em Extract. Tá bom? Foi muito. Deixa eu mostrar pra quem está vendo pela primeira vez o brush. Fica bem aqui o Extract Subtour. Extract. Diminuir um pouquinho mais aqui. E vou aumentar de novo o Extract. Só pra ver. Isso é só o preview que está carregando, tá? Essa espessura parece que deu. Vamos ver aqui. É... Está fina, mas... Não sei isso. Posso aumentar um pouquinho. Extract. Ups. Foi muito. Ainda só um pouquinho. É... Eu odeio essa parte. O Smooth deixa pequeno aí. Não deixa tão alto que são as de detalhe da curva. É. Isso aqui está legal. Accept. Legal? Tá. Seleciona essa nova parte, né? Que a gente extraiu. Alt e clica nela. Remove a máscara. Tira uma cópia... Geralmente eu tiro uma cópia pro outro lado. Vou em Geometry. Modify Topology. Mirror and Weld. Eu vou fazer isso pelo atalho. Tá bom? Tira uma cópia. Eu vou tirar logo uma cópia de cima pra baixo também. Vou fazer aqui pelo caminho. Geometry. Modify Topology. Mirror and Weld no eixo Y. Que é pra cima. Na vertical, né? Clica aqui. Mirror and Weld. Você tem certeza? Sim. Ele alinha direitinho a distância entre elas. Ele tira uma cópia certinha e essa distância aqui no meio fica certa. Tá bom? Vou em Deformation. E vou suavizar mais essa borda aqui que não tá tão suave talvez. Vamos lá. Só confirmar. Em Polished by Feature eu vou deixar do jeito que tá. É só clicar e arrastar aqui uma vez. E eu vou repetir a ação aqui várias vezes até suavizar bastante. Tá? Vou habilitar a simetria nela. Vou habilitar no eixo X e Y. Vou aumentar. Pegar o Move. Eu vou mover um pouquinho aqui só pra tentar deixar ela esférica um pouquinho. No centro aí. É... Vou pegar o Snake Hook. Aqui eu vou habilitar esse Equicurve. Que se vocês não tem aí esse atalho vocês vem em Brush. É... Curve. E marca Equicurve que ele vem dessa forma aqui assim. Fininha. Tá bom? É... Pra quem habilitou a textura pela primeira vez com certeza vai estar habilitado Spotlight Projection. Vocês vão lá em Brush, Samples e desabilita Spotlight Projection. Tá bom? É... Vou... Vou mover aqui. Ops. Desmarca. Senão não consegue desculpir. Desmarquei aquilo lá e vou deixar um pouquinho mais rígida aqui ó. Cantinho dela. Tá bom? Tá bom? Esse exemplo aqui é bem simples mesmo. Só pra relembrar algumas coisas. Pras pessoas que estão também começando. É... Aqui se eu pressar Shift F e eu vejo os podframers. É... Vou apertar aqui em Solo. Né? Isolar. E eu vejo que tem podgrup dentro e fora. Tá bom? É... Eu vou deixar dessa forma. Aqui já praticamente matou. Tá bom? O que eu vou fazer aqui é... Tá muito rígida aqui esses cantos. Tá bom? Eu podia deixar um pouquinho mais suave. Tipo um bevel emboleado que a gente fala, né? Então vocês podem ir em Geometry. Né? Edge Loop. E clica aqui em... É... Group Loops. O valor do polish tá em 50. Talvez seja muito. Vou clicar uma vez. Suavizou muito aqui. Tá bom? Ficou muito redondão. Vou deixar aqui em 5. Group Loops. Ficou melhor. Ficou menos suave. É... Acho que isso aí tá legal. Poderia deixar mais rígido ainda. 2x4 vou deixar em 8. Loops. E fica mais rígido ainda. Tá bom? Isso aí tá legal já. Vou dar um relax um pouquinho. Tá? Deformation. Vocês podem vir bem aqui em Deformation. Relax. Tá bom? É... Vou usar o Move ainda. E empurrar um pouquinho mais pra dentro essa parte aqui. Tá bom? Só acertando coisas... Bobagem aqui. Tá? Se for muito redondo o canto eu posso pegar o... Snake Hawk ainda e posso tentar... Puxar um pouquinho mais ela ainda. Tá? Isso aqui é... Só um bobagem mesmo. Só pra ficar mais rígido. Tô com Snake Hawk ainda. Tá? Isso aqui ficou legal. Vamos fazer a parte de dentro. Vamos selecionar a primeira esfera de dentro. É... Remover qualquer máscara que tenha. Segura o Ctrl. Clica e arrasta. Remover a máscara. Segura... Marca radial, né? É... I, X, I, Z aqui também. Tá? Marca o Rzinho de radial. Prestei isso aqui. Tá bom? Vou colocar aqui na posição. Segurar o Ctrl. Clicar e arrastar. Pra mim marcar. Fazer uma marcação aqui. Se tanto aqui tá legal. Mais ou menos eu vou usar o Extract de novo. Ahm... Extract. Que tá bem aqui, hein? Geometry. Não. Subtool. Extract. Tá bom? Esse aqui é o fitness da... A espessura dela. Vou vir aqui Extract. Vou aceitar. Segurar o Alt. Clicar nela. E remover essa máscara que vem. Sempre quando a gente extrai alguma peça. Tá bom? É... Tá muito... Irregular essa borda dela. Vou usar o Deformation. Polished by Fiction. Deformation. Tá? Vou repetir a ação. Que tá bem aqui. Em Deformation. Polished by Fiction. Só vocês irem lá nisso. Repetir algumas vezes. Pra tentar deixar um pouquinho redondo. É... Tá legal. Já aí. Eu vou duplicar ela. Em Subtool. Duplicate. Tá bom? Assim eu tenho duas delas. Mas na mesma posição. Vou pegar o Transposer. Vou pressionar o W. Vou clicar e arrastar. Pra ficar mais fácil pra mim agarrar o Transposer. Tá? É... Tem várias formas de... Escalonar ela. Tá bom? Eu vou escalonar de jeito diferente. Que... Dá no mesmo. Vou vir em Modify... Geometry. Modify Topology. E vou vir em Size. E em Size eu vou pegar o Size total aqui no eixo XYZ. E diminuir aqui um pouquinho. O suficiente pra... Ser o tamanho da nossa referência aqui. É... Esse tanto aqui tá legal. Tá? Eu entrei em Solo pra... Solo pra... Visualizar só ela. Fica mais fácil. Tá bom? Dessa forma a gente tem isso. É... A borda dela também tá muito rígida. Vou usar o Group Loops que a gente usou ainda agorinha. Nessa outra borda anterior. Ups. Converter ela pra Dynamesh. Vou usar Group Loops. Tá? Ficou mais legal aí. Aqui também. Group Loops. Tá? Que é a mesma coisa que nós usamos nessa borda aqui. E praticamente é isso. Tá? É... Aqui ela tem vários Poligrupos. É... Na borda aqui. Dentro e fora. Pra gente precisar ter... É... Dois grupos praticamente né. Então vem em Grupos. E clica em Auto Grupos. Tá? Ou então poderia ser pelo atalho aqui. Depende se vocês tem... Habilitado aí. Tá? Coloquei dois aí. Eu vou usar o Split Group. Split Group. Tá? Tenho certeza ok. Esse Split Group tá bem aqui. Subto. É... Split Split Group. Tá bom? É... Depois disso. Tá pronta a nossa Pokebola. O que falta fazer aqui é escolher a cor. É... Vou marcar aqui RGB. Deixa marcado. Vou vir em Color. E vou escolher aqui um vermelho. Pra essa parte de cima. Tá? Mas eu vou deixar logo o M e o RGB. Pra marcar... Pra aplicar a cor que tá aqui. E o material. Tá bom? Quando tá habilitado esse. Ele aplica a cor. E o tipo de material. Se fosse só o RGB. Ele iria aplicar só a cor. Se fosse só o M. Ele iria ser só o material. Aqui é os dois juntos ao mesmo tempo. Tá bom? Então vou deixar a cor vermelha. Vou aplicar esse material Shine. Vou só clicar... Já que já tá marcado isso. Vou clicar em Fill Object. Agora já preencheu ele. Tá bom? Segurei o Alt. Cliquei nesse pra selecionar ele. É... Vou vir aqui na cor branca. E... Colocar em Fill Object. Pera aí. Esse material não tá... Tá muito reflexivo. Vou deixar o Toy Plastic. Tá? Se bem que o outro também ficava legal. Mas eu vou aplicar o Toy Plastic. Nessa parte eu vou usar Fill Object. Aqui também. Fill Object. Esse Fill Object tá bem aqui. Olha em Color. Fill Object. Tá bom? A partir de dentro eu vou escolher uma cor via Color. Eu vou deixar a parte preta. É... É... Um V aqui. Um preto não muito forte. Esse aqui tá legal. Fill Object. E assim a gente tem... É... A nossa... Pokébola. Tá bom? Então espero ter ajudado. E... Esse... É o primeiro desafio. Vai ter outros desafios. Só que vai subindo o nível, né? Esse é o simples. E vai ter outra coisa mais... Mais complicada, pessoal. Falou! Espero ter ajudado. Tchau.